No Estação Cultura desta semana você confere a exposição Rostos Revelados. A artista plástica Heloísa Trenhago expõe no Estúdio Clio figuras femininas em terra-cota. Fique por dentro também das atrações do Porto Verão Alegre. Conheça os destaques desta semana que estão na programação do festival. Estação Cultura, de segunda a sexta, 15 para 1 da tarde ou no site da TVE. Estação Cultura